Música de introdução Fala ai galera, beleza? Beleza, aqui quem fala é o Rian Black e sejam muito bem vindos a esse vídeo Bom galera, estou trazendo mais um vídeo aqui no canal de Sonic Generations Mods E hoje o mod já deve estar aqui até aparecendo aqui pra vocês que é o Sonic and the Black Knight Acho que é assim que fala o nome né, pelo menos eu acho né Que esse mod, na verdade estão dois mods que eu coloquei Que é, que adiciona o Sonic do Sonic and the Black Knight E também um cenário dele, que é o outro mod né Que é o castelo de Camelot E vamos lá, pra jogar com ele aqui, vamos lá Mais uma coisa que vocês puderam ver que ali mudou né Que mostrou em vez do, é, só do Sonic, o Sonic clássico Mostrou lá os outros personagens E aqui a gente está conseguindo notar uma diferença aqui Que o Sonic agora está carregando uma espada aqui ó Como vocês estão vendo aqui ó Que ficou muito da hora, é, da hora essa modelagem aqui do, do Sonic segurando essa espada Enquanto que é igualzinho no jogo, que é, no jogo que ele tem que ficar batendo nos inimigos que ficou legal E também uma coisa que dá pra perceber, é que o Tails mudou o traje dele aqui ó Aqui ó, dá pra ver que ele mudou o traje Se eu pouco me engano, ele é assim lá no Sonic Black Knight Que caso alguém não saiba o que é esse jogo Esse jogo do Sonic é no Black Knight é, se passa numa época, como é que fala Lá em questão de, daqueles contos de rei ator, as espadas Meio que parecido, que é bem da hora Eu pelo menos olhei um pouco, eu acho bem da hora Tanto das músicas em si, o conceito até da espada que eu achei bem da hora E, ultimamente, o Sonic ia ficar muito da hora com a espada E, quando eu tava testando, eu notei que não só o Tails tá com, é, com essa roupa diferente Mas também tá com, tem outros aqui também ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Deixa eu ver, cadê Ah, o Knuckles não, não tá É que estranho O Knuckles, no jogo, ele tinha um visual, é, é de, como é que fala? Esqueci o nome É, que ele tinha uma amadura, que é bem da hora Tanto ele, quanto, é, que apareceu aí no início da tela É, ele, a Blaze e o Shadow, né, que são da história mesmo Os outros personagens, se eu pouco me engano, acho que não são no outro modo, né Que é o Silver e o... O outro é lá do Sonic Riders, né, se eu pouco me engano A Amy também não mudou, que ela tinha um visual diferente também Mas não mudou aqui no jogo Aqui ó, como vocês estão vendo aqui, o Shadow mudou, ó Que é realmente esse visual dele no jogo do Sonic Black Knight Que ficou da hora, velho Mal posso esperar pra lutar com ele Vamos aqui ver os outros personagens Aqui ó, o Silver também Ficou muito da hora Mas ele não faz parte da história principal do jogo, né Só o Blaze, é, só a Blaze, o Knuckles e o Shadow Somente eles, né Que pena que a Blaze também, ó Pelo que eu tô vendo, ela tá com seu visual normal Não mudou nada Mas beleza, né Deixa eu ver se muda algum outro personagem Mas por conta que teve aquele mod lá do Mephlas que eu trouxe no canal Que, por algum motivo, teve um Eggman Super Saiyajin Bodybuild aí, né Mas, ok Mas ficou muito da hora Até esse design do Tails ficou bem da hora Até eu tenho um detalhe do Marteirinho dele Que ficou muito da hora Bom É... Pera, deixa eu sair daqui Aqui Aí Agora vamos jogar na fase da Camelot Acho que é na Greyhound Zone, né Que substitui pelo castelo de Camelot Tipo, vamos lá Ó, vocês já conseguiram notar uma diferença Aqui, ó Tanto, ó A música mudou O tipo do texto do tempo Dos anéis E do boost E das vidas também mudaram E o cenário também Que tá muito da hora Da época medieval Ficou Muito da hora Vamos aqui E peraí que Eu tava, pelo menos, testando um pouco É... Não tenho nenhuma utilidade com a espada Eu também não sei se ele tem É... Transformação Mas vamos ver, né Mas cara, tá da hora Tá muito bem feito Eu acho que é O próprio castelo da... Ai Aí também tá Tem que tentar juntar os anéis aqui Eu acho que do... Do castelo de Camelot mesmo Ficou muito bonito É... O Sonic Black Knight Ele é, se eu pouco me engano Do... É... Do Wii, né Se eu pouco me engano Ele infelizmente não tem É... Ele não tem pra computador Eu não sei se a voz dele mudou também Peraí Eu acho que não Tá, primeira morte Vamos aqui começar de novo Pelo menos eu pego já os rings Tenho mais cuidado Peraí Deixa eu voltar aqui atrás Aqui Aqui Peraí Aí Vamos pegar o ring ali A música em si tá da hora Eu acho que é a música do próprio cenário mesmo Eu acho Tá, deixa eu pegar aqui os anéis Vem cá, anezinho Aqui Vamos aqui pegar Aí, já pegamos a transformação aqui Tá, deixa eu pegar mais anel Tá, vamos ver se ele tem alguma transformação Se ele muda alguma coisa Vamos ver Ah, ele muda É, realmente É meio que a transformação dele do jogo Que da hora, velho Caraca, velho Que da hora Deixa eu ver aqui Com mais detalhe Como é que é Caraca, velho Ficou muito da hora É meio que um É... Um cavaleiro super dourado É, não é bem esse nome Que eu queria falar Mas acho que já foi, né Acho que o cara Ficou muito da hora Aqui Aqui Peraí Ficou muito da hora Tá, deixa eu pegar o lado então, né Mas cara, o cenário tá muito bonito Eu acho que é praticamente o mesmo O cenário do... É... Tá, meu Acho que né Eu tô me esquecendo do nome aqui Por um momento Mas cara, ficou da hora Eu só senti uma pena Que essa espada Não tenha nenhuma utilidade, né Pra você... Usar, né Batir nos inimigos Que no jogo é isso, né Você bate com ela Mas se é querendo ou não Acho que é um pouco da limitação Aqui no Sonic Generations, né Que é só correr Fazer que você quer cair Mas beleza Mas ele dá pra ver que tem algumas animações diferentes Tanto ele segurando a espada Quando ele correndo Que é igualzinho do jogo Ficou muito bem feito Ai O problema é que eu às vezes fico confundindo Fica mudando a câmera Às vezes eu tenho que testar muita atenção Deixa eu ir Caralho Fica mudando a direção Aqui você 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 Ah esse lugar não já passei acho que passei não não passei não ó olha eu mudou o texto ali gene finisher não sei o que está escrito ali mas beleza e finalizamos vamos ver se ele tem animação diferente opa ele tem ó que da hora até que bem feita em beleza o outro sonic clássico que é creio eu que ele não tenha deixa eu ver até acho que vou jogar no cenário para ver se ele muda alguma coisa né ou se só funciona com sonic vamos ver é aquele cenário lá só funciona com sonic e o sonic clássico não tem então vamos aqui sair do estágio pelo menos ainda bem que não é que nem aquele molde no méfeles que aquele modo que cada toda vez que eu saia do da fase ficava crachando meu deus tá vamos então enfrentar o acho que charo e o silver para ver como é que eles ficam se comportam né se muda alguma música coisa do tipo como é que nasce de skate na verdade acho que não é vou dar uma verificada para ver se muda o skate ou coisa do tipo mas se não mudar a gente vai lá só luta com eles deixa eu ver é o skate acho que não mudou não então vamos sair vamos lá enfrentar o charo aqui mas eu gostei muito da do cenário de camelo tanto da música em si que eu acho que é a versão é normal dela mas ficou muito da hora como aqui mas o charo ficou muito da hora com essa armadura aqui nós ficou muito da hora que tá opa mudou ali os seres lancelot a única coisa que mudou nele é a questão do visual né e a música não mudou nada é a música normal do jogo mesmo vamos ver se ele tem uma animação diferente eu vou deixar ele primeiro pegar as esferas lá depois eu eu vou depois né então já volto a uma coisa espera aí é uma coisa que dá para notar que o ícone dele mudou espera aí deixa ele ficar um pouquinho mais para frente ó o que da hora o detalhe é um detalhe aí ele pegou vamos lá ver não a música não mudou é a música não mudou que ele mudou alguma coisa se ele toca a música tema do jogo né se for seria é da hora e aí peguei vamos ver é a música não mudou não é do liberland normal feliz aqui e é que é mas ficou bem da hora o design dele daqui no jogo a opinião que o do civil é ser a mesma coisa né parecida e aí Vamos ver se ele possui alguma animação diferente Ah, peraí Antes ele tava com a posição diferente É... Agora mudou pra um beleza Legal, então realmente tem uma animação diferente Hum, legal Tá, vamos agora ver com o Silver Vamos aqui, tá no Crazy City Tá bem aqui Bom, aqui O Silver também ficou com a armadura Muito da hora, velho Tá, vamos ver Que pena que não muda as músicas Não fica com... É, tava tentando Prestar atenção se a música mudou, mas não Que pena que não tenha as músicas do jogo Do Black Knight Que é aquela... Opa, mudou ali, ó Cigalã Tá, eu não conheço Eu não conheço muito bem desses pontos assim de Arthur, né? Mas... Beleza Mas aquelas músicas são muito daoras, velho Do jogo Acho que as minhas favoritas São do... A música tema do jogo E a... Weird Me, né? Se eu for me engano, que é o nome da música Acho que aquelas notas são muito daoras Eu sei... Eu queria perguntar uma coisa pra vocês Vocês conhecem esse jogo ou vocês nunca conheceram? E tem alguma música favorita? Escreve aí nos comentários, beleza? Vamos lá Vamos lá Aqui Ué Ué Como é isso? Nossa, eu não imaginava que dava pra... Aê Eu não imaginava que dava pra atacar o Silver quando ele jogava o carro Só agora que eu tô salendo Agora é a bolona Beleza Beleza Meteor Snap Tá Agora é só ficar aqui Aí Beleza Ficou assim É, dá pra ver que só a animação do Sonic mudou, né? Vamos ver se ele possui alguma animação diferente É Não, é a mesma coisa Beleza Então Acho que em si já vimos tudo do mod, né? Que Na minha opinião eu achei muito daora Bem feito Em questão do Sonic Com a espadinha aqui na mão Que eu Eu gosto do O Sonic ficou com um estilo bem daora Dessa espada É E também dos Designs que ele Que trouxe do Black Knight pro Sonic Generations Ficou muito daora Do Silver Do Shadow Só fiquei uma pena que não tem do Knuckles Da Blaze E da Amy Que são personagens também do jogo E que pena que não mudou As músicas Mas em si O tanto mod do Que adiciona a fase Ficou muito bonita Muito bem feito Uma animação bem Certinha Só teve aquele momentinho lá Que eu entrei no buraco Mas tudo bem Mas tá muito bem feito E do Sonic E do Sonic também Bom Então Eu vou terminar o vídeo por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Inscreva-se no canal Clique no sininho Pra ficar atento Aos vídeos no canal Beleza? Bom Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON